Preste bastante atenção se este homem fizer isso, porque se ele fizer, ele simplesmente pode estar fazendo para te testar, para provocar, digamos assim, ciúmes em você. Eu sou Nelma Kerk, especialista em relacionamento e conquista. Se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva e faça parte da minha família. Lembrando que é importante você ativar o sininho de notificações. Gente, como eu acabei de dizer, para provocar, ele vai testar você para provocar ciúmes, para ver o seu comportamento, que tipo de comportamento que você tem, sabe? Para ver o domínio que ele tem sobre você. O homem também é danadinho e ele fica o tempo inteiro pescando. A primeira coisa que geralmente, assim, que eles costumam fazer é as amigas. As benditas amigas que muitas mulheres têm um ranço, dá uma vontade de pegar as amiguinhas deles ali. Que, creio, sabe por que tem muitas mulheres que falam assim, ah, mas eu não gosto da amiga dele. Ah, eu não gosto. Quanto mais você falar que não gosta da amiga dele, ele vai querer ficar mais próxima dela. Porque você já vai demonstrar para ele que a amiga dele te desperta ciúmes, te desperta alguma coisa. Então, se você não gosta da amiga dele, eu te aconselho você ficar caladinha, pianinho e só observar o comportamento dos dois. Porque se a amiga dele não te demonstrar perigo, porque às vezes está só na tua cabeça, a loucura está só dentro da tua cabeça. Talvez a amiga dele é realmente uma amiga dele, não tem perigo, ela não é afim dele, tem um comportamento decente e você está ali na loucura. Só porque ela pode ser burita, alguma coisa assim do gênero, mas ela é uma mulher decente, é uma amiga decente. Então, não fica fazendo julgamentos precipitados, tá? E também você não pode chegar na vida do rapaz e querer eliminar as pessoas que ele já tinha. Do mesmo jeito que você não vai gostar, que elimine as pessoas que você já conhecia antes dele. Então, evita fazer esse tipo de coisa porque é errado também e direitos iguais, tá? Então, assim, ele vai, então, ele vai te testar com as amigas. Se você perceber, se ele perceber que você não gostou de fulano e de ciclano, ele vai começar, nossa, minha amiga, não sei o que, vai começar a falar dela constantemente, vai ficar trocando conversas com ela, até mesmo quando a amiga trocar a foto do WhatsApp, ele vai estar presente, próximo de você, vai abrir, vai falar assim, Nossa, olha o que que eu... Talvez ele nem fale, né? Nossa, olha como o fulano tá, mas ele vai pegar e abrir, dar um zoom, ficar com o olhar assim pra você questionar. Falar, o que que foi? O que que tá acontecendo? Aí ele fala, não, nada, nada não. Ele vai, tipo, dar uma esquivada assim pra não querer falar e você vai ficar irritada, sabe? Então, assim, ele vai te testar nisso daí também. Ou vai elogiar também, vai falar que ela tava bonita. E outra coisa, gente, o Homem ele faz muito, 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 muito mesmo. Ele vai ficar sempre entrando no bendito WhatsApp, entra e sai, entra e sai. E você vai ficar naquela loucura. Mas por que que ele não fala comigo? Com quem ele tá falando? Sabe, a gente fica sempre se questionando ali que ele tá online. Nossa, mas ele tá online, não tem pão, tá online, não tem pão e não fala comigo. Mas às vezes ele tá entrando pra você, pra te provocar, pra você puxar o papo com ele, pra você conversar com ele. Mas também não caia nessa não, deixa ele lá achar também que você tá falando com outra pessoa. Ou ele também imaginar que você tá entrando na página dele. Aí fica elas por elas, os dois achando o coaxismo, né? Mas o Homem testa também e o Homem fica nessa firula aí, tipo, nessa firula aí. Os dois ficam nessa lenga-lenga. E outra coisa que faz, mas faz constantemente é, adiciona mulheres. Principalmente depois de uma briga. Brigou contigo, ele vai lá na rede social e começa a adicionar mulheres. A mulher tem uma mania também de saber quantas pessoas a criatura segue. Sabe quantas ele tá seguindo, sabe até a quantidade que é de homem, em quantidade que é de mulheres. Eu não sei por que raio a mulher tem essa mania de saber quantas mulheres ele tá seguindo, quantas pessoas são e vice-versa, sabe? E aí, quando discutiu, já sabe que aumentou, não sei quantos seguidores. E já sabe se são fotos de biquíni, já sabe se são fotos vulgares ou não. E percebe que o Homem começou a seguir um anjo de mulheres de fotos sensuais. E vem a irritabilidade da tua parte, né? Porque você já fica chateada, puta vida, com aquela situação dele e você já quer fazer cobranças. E aí ele sabe que realmente conseguiu atingir o alvo dele e foi certeiro. E eu te aconselho, se isso acontecer, você ficar na tua, porque vai demonstrar pra ele que realmente ele conseguiu, como eu acabei de dizer, ele realmente conseguiu te atingir. Então fica na tua, deixa ele adicionar e fazer o que ele quiser. E comentar, porque ele vai comentar também as fotos das mulheres, ele vai fazer um monte de coisa. Facebook, vai curtir, vai comentar, vai seguir, vai... Eu só te aconselho o seguinte, não aceitar se é caso ele entrar em Happy, Tinder, acho que é Happy, Tinder, esses aplicativos de namoro. Daí já é outros 500, né? Já passou pro lado da falta de respeito, da sem-vergonhice, da falta de compromisso com você. E aí já é melhor vocês dois sentarem e conversarem e tomar uma atitude. Porque quando passa pra esse lado aí, já precisa de um pouquinho mais de comprometimento um com o outro. Mas se ficar só no curtir, beleza. E também uma atitude que geralmente faz bastante quando vai pra balada, o homem quando ele vai pra balada com a namoradinha, é conversa com as amigas, principalmente se a amiga é bonita. Principalmente se ela tá com o corpão, com os seios à vista, assim, mostrando o tetão, as pernas de fora. Aí começa lá a chalalar, conversando com a amiga, pra provocar ciúmes em você. Isso, o homem, ele sempre tá ali fazendo isso. Aí você me pergunta, né? Minha, mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso, uma, pra elevar o ego dele, pra ele se sentir que ele é o gostosão, que tem muitas mulheres em volta dele, que ele é capaz de pegar fulana, que ele é capaz de pegar ciclana. E outra, que é pra ele perceber, pra ele se sentir que é amado, que você gosta dele, que você tem ciúmes por ele, sabe? O homem, ele gosta de se sentir especial de alguma maneira. E a mulher demonstrando ciúmes pra ele, é claro que se você tá demonstrando ciúmes, é porque ele é especial pra você. E, gente, pra finalizar, o que que acontece? É, no gelo, ele vai te ignorar, ele vai sumir, vai reaparecer, sabe? Você vai ligar pra ele, não vai atender, ele vai sair com os amigos, ele vai, sabe? Aquela ignorada terrível, que se for assim, perdi ele, ele nunca mais vai falar comigo. Isso acontece sempre também, porque o cara tá ali te testando 24 horas por dia. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque a maioria das vezes é só um teste. Espero que você passe nessa prova, porque, no final das contas, tudo vai ficar bem, vai se resolver, e você vai ficar bem, tá? Eu sou a Neolau Keck, especialista em relacionamento e conquista. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz.